Oi, eu sou a Cora Azuleta, sejam muito bem-vindos ao meu canal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio de The Sims 4. Gente, no episódio passado a gente acabou construindo a casa e nesse episódio eu acho que vamos dar uma jogadinha na casa, né? Vamos ver como é que se os móveis que a gente colocou, se eles funcionam, se eles não funcionam. E daí no outro episódio, no próximo, acho que de amanhã, que vai ser o último dessa semana de The Sims, a gente vai dar uma mudadinha no look dos Sims, que estão precisando muito de mudadinha, quero mudar a Luna, quero mudar a Violeta, um pouquinho do Sérgio, então não deixem de ver o episódio de amanhã, meio-dia, tá bom? Se você quer de paraquedas aqui no meio da série e não sabe o que tá acontecendo, não viu desde o começo, eu vou deixar aqui em cima o link pra playlist de todos os episódios e também vai estar aqui na descrição do vídeo, beleza? Mas então, parte jogar! Pois bem, botamos Luna e Violetinha pra rua, vamos fazer a Luna pegar a coitada Violetinha, vamos dar um banho nela já, vamos começar dando um banho na Violetinha, porque eu precisava estar reformando a casa, eu tinha reformado a casa, né? Precisei botar elas na rua, então por isso que elas estavam ali na rua. Sérgio está no trabalho, acho que vai ser promovido, nem sei, peraí, vamos botar ele pra trabalhar duro? Ele já tá? Já tá trabalhando duro, deixa eu ver se falta muito pra ele ser promovido. Não, acho que ele vai ser promovido, assim que ele voltar, que é às sete, acho que ele vai ser promovido. Onde é que Luna... Ah, a Luna vai dar banho em Violetinha, gente, vamos ver. Ah, que coisa mais fofa! Ai, gente, que bonzinho! Agora a Luna vai dar comida pra essa criança, porque essa criança tá precisando ir comer, né? Cuidados do bebê, vamos ver. Vamos dar uma comida, vamos ver como é que ela faz, gente! Quer dar pizza pra criança? Como assim dar pizza? Tá, e aí? E aí, Luna? Ai, meu Deus, gente, que coisa mais fofa! Não tô sabendo lidar, não tô sabendo lidar com esse bebê. E, gente, pra quem não viu, eu reformando a casa ficou assim, ó, o geral. Aqui eu acho que tá meio branco, talvez eu dê uma mudadinha mais pro futuro, mas por enquanto vai ficar assim. Biscoitos de queijo. Isso é comida que se dê pra uma criança? Ah, ela tá gostando, tá gostando e tá adorando. E a Luna precisa de uma coisa? Não, a Luna tá toda feliz. A Luna precisa de um banheiro, vamos aproveitar e vamos usar o banheiro por enquanto. Gente, essas luzes estão todas ligadas, tem que dar uma arrumada aqui. Luzes automáticas, todas as luzes, porque, né, não adianta ficar a casa inteira ligada, senão vai gastar a luz à toa. Daí eu vou ficar pobre de novo, aí ninguém merece, né? Ela tá gostando da comida? Ela tá gostando da comida, que coisa mais fofinha, meu Deus do céu. Vantade de esmagar? Ela tá falando sozinha? Que amor, cuidado do bebê. Não tá na hora de dormir. O que a gente pode fazer? Vamos brincar com ela. Pega ela, Luna. Ai, meu Deus, que coisa mais fofa. Boa, gente, não sei lidar com isso. Pode ensinar a usar. Ai, meu Deus. Que amor, gente. Meu Deus do céu, tá muito boba. Te deu bonitinho, gente. Isso vai ser meu bebê do The Sims 3. E do 4 eu nunca tinha visto, então por isso que eu tô toda boba, assim, gente. Porque eu acho isso muito incrível. A interação é muito, muito, muito boa mesmo. Vamos ensinar ela a usar o troninho já. Que é importante. Assim que elas terminarem de brincar ali, porque ela tá se divertindo bastante, não é mesmo? Vontade de esmagar essa criança. Olha o tênis dela de nuvem, que coisa mais linda. O que ela aprendeu? Ela aprendeu a habilidade de usar o troninho. E ela tá o quê? Tá com sono. Ela precisa dormir. Botar esse nenê aí pra dormir. Mas ela não tá usando o troninho ali? Tá aumentando? Por que não tá aumentando a bexiga? Ela só tá sentada ali? Ela não tá fazendo nada? Ué, tá entendendo nada? Tá, tá diminuindo? Como assim? Ih, tá muito furiosa. Violeta, vamos botar essa criança pra dormir. Vamos botar ela na cama. Deu de aprender o troninho por enquanto. Meu Deus, o que aconteceu com a Violeta? Olha o que eu falei que alguns objetos podiam dar bug. Penelope, você quer ir à casa dela pra... Não, tem que cuidar da filha agora, Penelope. Vai botar tua filha na cama. Luna, sai daí, Luna. O que que tu tá fazendo aí, Luna? Vai limpar isso aqui, ó. Vai limpar isso aí e sai da cama da criança. Ai, do pijobinho dela, gente. Olha que coisinha mais fofa. Ai, meu Deus, ela tá se botando na cama sozinha. Eu não sei lidar com isso. Vocês vão ver muitas emoções porque eu não sei lidar com isso mesmo. Vamos fazer aquele cafezinho. Vamos ver o que a gente tem pra fazer. Um chá verde saudável? Por que não? Olhem a nossa geladeira linda e nova e maravilhosa. Meu Deus, estão muito, muito, muito felizes. Meu Deus, ela precisa de 100 mil seguidores. O que que a gente tinha que fazer, que a gente tinha desenvolvido? A gente tinha desenvolvido alguma coisa. Era transmissão, mas transmissão ao vivo, ok. Mas tinha uma coisa que, eu não lembro o que que era. Que ela ganhava muito mais agora. Eu não lembro o que que era. E agora? Rede social. Transmite, gravar, reclamar. Criar mesmo engraçado. Era isso aqui, ó. Acho que dava uma viralizada. Deixa eu ver, compartilha a imagem. Elza, parabéns por ter conseguido aquela promoção de trabalho. Você merece. É só, Elza, ela era criança quando a gente começou a jogar, não era? Eu acho que ela aparece nos primeiros capítulos, nos primeiros episódios da série. Eu acho que ela era criança. Sérgio vai chegar agora há pouquinho. Vamos ver se ele vai conseguir promoção. Trouxem os dedos aí, gente, pra ele conseguir aquela promoção. Sérgio foi promovido a programador. Agora ele vai ganhar décima olhosa a mais por hora. Chega no total de 51. Bônus, 506, disco rígido de computador. Uhul! Coisa boa! Cadê Sérgio? Vamos ver o que que Sérgio tem que fazer. Ele tem que programar, atingir o nível 3 de programação. Meu querido, vamos fazer um Pipes, vamos tomar aquele banhoso e depois... Ah, ele não pode programar porque a Luna vai mexer no computador, né? Então, acho que ele pode comer. Será que tem alguma comida pronta? Tem. Então, ele vai comer isso aqui, pegar uma poção. Enquanto o Luna joga ali, vamos ver quantos seguidores ela tá. Deixa eu ver. 17 mil. Ele vai crescendo bastante? É, vai crescendo bem até. Ai, gente, olha aí. Ela tá fazendo meme e tá mandando beijo pra ele. Ele se ama muito. Você tem dúvida de que era essa decisão certa? Eu não tenho dúvida, gente. Porque olha aqui, ele se ama muito. Sério. Hum, essa sala ficou um pouco escura, não é mesmo? Vamos botar uma luzinha aqui, porque não dá pra ficar no escuro, né, minha gente? Bem complicadinho ficar no escuro. Então, vamos botar aqui iluminação. Queria uma iluminação de teto. O que é esse daqui? Ó, esse daqui é legal. Eu acho que já ajuda bastante. Não tem iluminação no corredor, né? Meu Deus, gente. Esqueci completamente. De teto eu não baixei muito. Eu vou ter que baixar mais. Mas vamos botar por enquanto esses holofotes aqui, ó. Ué, que eles iluminam bastante. Ele já deu uma boa ajudada, né? Tá bem mais iluminado do que tava antes. Já dá uma boa de uma ajudada. Luna, vamos ver quantos... Ela tá dormindo. Ué, ela não meiau nenhum. Ah, não tô entendendo nada. Não tô entendendo nada. Onde é que ele tá indo? Ele tá indo dormir. É, não tá muito. Meu Deus, a Violetinha, ela vai acordar? Não, ela tem que dormir bastante ainda. Deixa eu ver. Luna, o que a gente pode fazer? Eu acho que ela tem que... É, ela tem que... Vamos jogar. Vamos jogar. Se ela faz transmissão ao vivo, será que ela ganha pontos de travessura ou comédia? Tenho minhas dúvidas. Eu acho que não cresce nada. Ou cresce? Tá crescendo alguma coisa ali. Vamos ver se cresce alguma coisa. Ela precisa dormir. Ah, não precisa dormir nada agora. Gente, que escuridão que fica isso aqui, né? Só as luzinhas lá da Violetinha ficam acesas. Será que é porque ela é criança? Achei muito fofa essa... Essa luzinha aqui, gente. Muito amor. Não, olha só. Muda videogame. Pera. A gente precisa de comédia. Como é que faz pra ela conseguir comédia? No computador ela consegue comédia. Comédia. Escrever piadas. Cadê eu te conseguir seguidor? Vamos fazer essa comédia aí agora. Mas vamos... Vamos escrever piada aqui. E ela já tem que compartilhar piada. Os seguidores no fórum. Meu Deus. Acho que vai demorar pra ser promovido de novo, viu? Queria falar lá pra vocês. Não, mas acho que vai dar uma demoradinha. Tá, vamos botar essa mulher pra dormir porque já são duas da manhã. E ela vai trabalhar em breve. Então vamos botar ela pra dormir. O que o outro já acordou ali, meu Deus? Ele quer assistir a comédia. Ele já dormiu tudo. Nossa, essa cama é maravilhosa. Não, sério. Com licença. Tu vai sentar aqui, ó. E tu vai dar aquela programada marota, entendeu? Vamos evoluir na carreira. Vamos praticar uma programação. Gente, a velutinha vai dormir eternamente. Que horas que ela vai acordar? Não fala. Mas ela tá dormindo bastante, né? Será que criança dorme bastante assim mesmo? Ou a cama dela é ruim? Tenho minhas dúvidas. Vamos ver aqui. Ah, mas ela tá tri bem. E acho que bebê não tem que ir pra colégio, né, gente? Não tem que ir pra creche. Acho que não. Então deixa ela dormir, que a gente consegue fazer as coisas daí pelo menos. Acho até bom que ela dorme bastante, porque daí a gente consegue fazer o quê? Fazer um monte de coisa ao mesmo tempo, não é mesmo? Luna acordou, tá desesperadamente precisando de um banheiro. Vai lá. Vai sozinha, Luna. Vai sozinha. Ela tá com fome também. E ela tinha que meio que trabalhar brincalhona, né? Mas eu acho que dá tempo de comer alguma coisa. Vamos ver. Violetinha ainda está dormindo. Violetinha vai dormir eternamente, graças a Deus, né? E ela dá uma dormidinha marota. Luna ficou olhando pro Sérgio, gente. Vocês viram isso? A gente tem uma caixa de som e a gente tem tipo um... Os dois são ligados, né? E a gente tem tipo um iPhone num dock ali, que também serve como rádio. Achei muito, 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 muito legal isso. Tá, eu acho que deu de comer e a gente tinha que ficar brincalhona. Então vamos lá jogar aquele videogame maroto. Vamos aproveitar e fazer a transmissão ao vivo. Efeito. Vamos fazer isso aqui. Porque daí ela já... Deu de comer de lá. Porque daí ela já ganha seguidor. Nossa, tá meio estragada essa TV, eu acho, né? Olha lá quem acordou. Tá indo aonde? Tá indo a observar a toalha, gente. Que coisinha mais fofa, meu Deus. Sérgio, aproveita que já atingiu o nível aí. E vai lá dar comida pra Violetinha. Ai, gente. Vamos dar comida. Cuidados do bebê. Vamos dar uma comidinha pra ela. Ela tá dando e conversar com ele. Olha, gente. E é estranho que ele nunca, nunca, nunca ficou irritado perto dela, furioso, nem nada. Então não sei se esse traço dele aí tá meio que se aplicando, né? Porque tá tudo normal até agora. Tá um padrasto maravilhoso. Tá melhor que o pai. Que o Salim, porque o Salim, né? O Salim tá cagando e andando pra filha dele. Sérgio, verifica se ela tá comendo certinho. Biscoitos de animais. Ai, que amor. Coisa mais fofa, meu Deus. O que ele pode fazer? Adotar como dependente de cuidados. Como assim? O que significa isso? Agora o Sérgio é um cuidador de Violet. Significa que ele vai conferir as necessidades do bebê regularmente. Olha, que legal isso. Então o Sérgio, né? O Sérgio eu acho que tinha que ser padrasto. Por que ele não aparece? Deixa eu ver como ele aparece. Ele aparece como cuidador. Ele devia aparecer como padrasto, né, gente? Ela tá muito animada. Açúcar. O outro me dá açúcar pra criança. Pra criança ficar elétrica. O que ele pode fazer? Vamos ver cuidados do bebê. Vai. Eu queria fazer, tipo, ele ler livrinho pra ela. Tem como? Ai, não. Sérgio tem que trabalhar. Ele tem que trabalhar em uma hora. Vamos pegar e vamos botar ela aqui. Pra ensinar a Violeta a usar o troninho. Quem tá ligando pra Luna? Tá. Nós vamos trabalhar. Não se preocupe. E ela tá confiante. Quando é que ela vai ficar brincalhona, meu Deus? Ela não fica brincalhona. Eu acho que eu tenho que comprar aquele tablet pra ela. Porque ele é mais fácil. E ele fica, tipo, no bolso dela. Então ela pode usar aquilo ali a qualquer hora. Este aqui, ó. Eu vou deixar aqui em cima. Porque daí ela só fica pra ela, entendeu? Eu acho que... Será que não dá tempo de compartilhar a piada agora? Desativar apps para bebês. Como assim? Quem que vai ficar? Gente, trabalha no mesmo horário. A neném vai ficar sozinha. Ela vai ter que ser mandada pra creche. O que que ela tá precisando? Ela precisa de diversão. Vai brincar, Violetinha. Ela já tava indo, ó. Tagarelar. Como assim? Coisa mais querida, meu Deus. Que essa Violetinha é. Querida. Muito querida. Tá, Sérgio. Vai trabalhar. Luna. Já foi trabalhar? Vamos trabalhar os dois. E vamos trabalhar duro, entendeu? Bebês não podem ficar sozinhos em casa. De contratar uma babá por 60 mais anos. Vamos contratar a babá porque eu quero ficar aqui com ela. Ela tá triste. Não fica triste. Ai, meu Deus. Abandonada. Não. Oi, eu sou babá na algueira. Meu Deus, o que aconteceu com essa babá? Eu faço de tudo. Eu posso brincar e cozinhar? Gente, babá tá... Gente, eu vou falar pra vocês. Deixa eu baixar aqui. Ai, não dá pra baixar a janela e a porta. Essa babá aqui, ela, tipo, tá meio defeitosa, assim, porque eu baixei um cabelo que tava com um problema. Ela parece que tá com cara de demônio daí, meu Deus. Vamos reiniciar o objeto. Não adianta. Deixa eu ver. Vamos modificar a babá porque senão a babá vai ficar com cara demoníaca. Porque olha isso aqui. Meu Deus, que medo. Eu acho que é só modificar o estilo do cabelo. Esse aqui, ó. Ela tá com o cabelo... Vamos botar esse aqui. Só um cabelinho pra botar. Já fica tudo certo. Ela lava com o cabelo que deu defeito. Não sei por quê. Pronto. Agora sim, babá está mais aceitável. Babá vai ficar, tipo, assim, na rua? Vamos chamar. Vai brincar, meu amor. Vai brincar. Que bom que o babá limpa a casa também. Deixa o babá limpar na casa. Porque a gente não tá pagando barato, não é mesmo? Mas a gente é muito rico. A gente é muito rico. A gente tem 55 mil de dinheiro. Então a gente pode contratar a babá à vontade. Gente. Por que ela tá furiosa? Açúcar agora. Ah, daí quando ela come açúcar, depois ela quer açúcar de novo. Vai ficar querendo, né, criança querida? Será que ela consegue ler um livro pra Violetinha? O Porco da Charlotte. É isso. Pedi pra babá ler pra ela. E é esse livrinho que ela vai ler. Vamos ver. Cadê babá? Onde é que ela tá indo? Ela lê na cama? Onde é que elas tão indo? Vendendo a alma. Uma grande empresa ofereceu uma vultosa quantia em simólios pra alunas fazerem um comercial no início do seu próximo vídeo-blog. Ué. Será que a gente vai perder esse seguidor? Então vamos fazer o comercial. O dinheiro é algo glorioso e agora não pode ensinar alguns gráficos legais desses vídeos. Ganhou mil simólios. Ai, vai. Olha que coisa mais fofa subindo no sofá, gente. Ai, meu Deus do céu. Gente, esse pijama tá muito fofo com as soclinhas. Ai, meu Deus do céu. Ai, que coisa mais fofa. Ah, eu acho que a babá pode ensinar ela a usar o troninho, não pode? Pode. Ajuda com o troninho. Ela vai ensinar, ó. Que amor, gente, que ela perde tudo, sério. Coisa mais fofa. O que é isso aqui? Usar o troninho. Vamos segurar aqui. Conversar com o bicho de peluça. Olhar para livro. Meu Deus, tem umas ações muito fofas, sério. Tô muito, muito, muito feliz com essa atualização de bebês. E o Luna já voltou do trabalho. Cadê Luna? Tá ali fora, Luna. Vamos ver o que que Luna precisa. Ela precisa de seguidores. E ela tem que atingir nível 5 de habilidade e travessura. Então vamos pegar aquele troço dela aqui. E vamos ler livro de tal. Mais escolhas. Agora a Violeta pode usar o troninho. Uhul! Luna vai trollar nos fóruns. Violetinha tá ali. Coisa mais querida do mundo. A Batali tá super incentivando. Ó o Salim ligando pra Violetinha. E soube que você fez amizade com a Janete Nogueira. Ela é muito legal. Ah, Salim, vai se cagar. Ninguém quer saber de ti, Max. Ninguém quer saber. Depois daquela etapa lá na Luna, eu vi que muitos de vocês assim, ó. Tavam super torcendo pro Salim. Mas aí depois que viram que eles deu um monte de etapa na Luna. Porque tudo bem que ela traiu, mas não precisava ter dado um tapa na cara dela, entendeu? E daí vocês ficaram do lado do Sérgio. Mas a maioria assim, ó. De lavada até depois. Eu acho que já passou o quê? Uns três dias da votação. A maioria ainda. Prefere o Sérgio. É tipo uma maioria assim, ó. Que massacra! Sabe? Tipo as outras opções. Então estou feliz com a nossa decisão, gente. E Dê, o que que ela tá fazendo? Tentar usar o troninho. Ai, gente. A Luna tá assistindo e tá tipo super orgulhosa. Olha que querida. Mas Luna... Luna vai cozinhar alguma coisa. Vamos servir jantar. Vamos fazer agora... Ah, quer umas coisas diferentes, gente. Ela tem que aprender umas coisas diferentes. Peraí que eu já vi que tá nos chamando ali. Vamos fazer... Panqueca. Fazer uma porção tamanho família. Ei, Luna, é seu bão. Você quer sair hoje à noite? Sair hoje à noite? A gente quer sair hoje à noite? Não. A gente não quer sair hoje à noite. Vamos aproveitar a violetinha aqui. Chega de gandaia, né? A Luna tem que dar uma quietada agora. Porque ela tá na gandaia faz muito tempo. Esse triângulo é moroso. Então vamos dar aquela aguardada. Ela já usou o troninho. Ela não usou o troninho, ó. Pera. Pede comida. Ela usou. Ela tá pedindo, gente. Vai usar o troninho. Porque ela não tá usando o troninho. Não tá esvaziando a bexiga dela ali. Vamos ver. Agora vai dar certo. Não tá dando certo. Eu acho que ela tem que ter mais de troninho pra poder isso aí dar certo, viu? Vamos ver. Luna fez panquequinha. Vai comer, Luna. Eu não posso dar isso aqui pra Violeta. Pegar porção para Violeta. Vamos pegar uma porçãozinha pra Violeta. Eu não sei onde foi, Babá. A Violetinha pediu comida. A Babá simplesmente ignorou. Deixa eu fazer a Violetinha parar de usar o troninho, porque senão a Luna não vai conseguir dar pra ela. Onde que ela largou? Pedi pra comer. Cadê? Cadê a comida da criança? Tá no bolso da criança, será? Ela vai sentar na poltrona e depois ela vai comer. Meu Deus, eu não sei lidar com essa fofura. Olha isso aqui, meu Deus. Ai, que coisa mais amada. Sério. Luna, ela vai comer, vai comer com a filha dela. Ai, meu Deus. Eu não vou falar mais nada. Eu não vou falar mais nada, porque isso aqui já tá ficando meio clichê. Vamos tomar uma ducha nesse chuveiro. Vamos testar. Vamos ver qual que é. O que a outra tá vendo? A Luna tá no banho? Como assim, meu Deus do céu? Gente, o Sérgio nunca mais vai voltar ao trabalho, né? Tá eternamente naquele trabalho. Ele trabalha muito, 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 muito. É, Violetinha, eu acho que tem que... Vamos ver. Vamos fazer a Luna ler antes de dormir. E daí depois ela vai dormir. Deus, toma banho, Luna. Chega, vai cuidar da tua filha. Ai, só que ruim essa cama e isso aqui, ó. Fica meio bugado. Vamos ver por trás, assim. Ai, Spencer. Ela tá lendo. Coisa mais fofa, não é? E só saudades do Sérgio. Ah, falando no Sérgio. Tá aqui o Sérgio. Ele ainda fez um trabalho soberbo. Vamos ver. Cadê o Sérgio? O Sérgio tá com fome. Vai lá comer o que a tua... Que a tua siletíssima esposa cozinhou com tanto amor e carinho. Ai, ela deu peixe de boa noite. O que é esse coraçãozinho aqui? Colocaram o bebê pra dormir, amada. E Violetinha já foi dormir. Então a gente pode fazer... Quem que tá ligando, Sérgio? Salim. O que que Salim quer, meu Deus? Desgruda, chulé. Sai do pé, chulé. Luna já vai ali fazer aquela interação amorosa com o Sérgio. O que que ela pode fazer? Ela pode escrever piadas no computador, usa o microfone ou leia um livro de habilidade de comédia. Ela pode comprar na estante. Vamos ver na estante da Violetinha. Comprar livros. Vamos ver o que que a gente consegue comprar de livro. Eu quero livro de... Comédia. Habilidade? Carisma. Não queremos carisma. Comédia. Confeitaria seria interessante, mas eu quero de culinária. Comprar desse, comprar desse, pra dar uma lidinha de vez em quando. Porque a Luna precisa de mais opções pra cozinhar, né? Agora que ela tem filha, ela precisa ir... Saber cozinhar mais coisas, coisas diferentes pra poder fazer pra Violetinha. O Sérgio já foi dormir. O Sérgio, assim, ele trabalha tanto que ele não consegue ter interação com a Violetinha. De tanto que esse infeliz trabalha. Vamos ler... É um culinário não, é comédia aqui. Vamos ler esse livro aí. Que eu acho que vai crescer mais rápido a habilidade de comédia dela. Mas então é isso, eu vou encerrar esse episódio por aqui. Esse episódio foi mais pra dar uma conhecida na casa. Ver se as coisas estão funcionando, né? As coisas que a gente colocou. Porque muitas vezes as coisas não funcionam. Mas eu fiquei feliz porque eu acho que a maioria das coisas... A maioria não. Todas as coisas, né? Funcionaram. E, gente, tô muito feliz com a Violetinha. Ela é a coisa mais fofa do mundo. Mas no próximo episódio, não perca o episódio de amanhã. Que é o último episódio dessa semana de The Sims aí. Com vídeo todos os dias. Que a gente vai mudar o look deles. Do Sérgio nem tanto. Mas mais da Violetinha e da Luna. E, gente, a Violetinha vai ficar um amor. Sério, eu sinto que se a gente mudar o cabelo dela. Botar umas roupinhas mais fofinhas. Ela vai ficar, meu Deus, muito amor. Vocês viram que eu já tô toda tipo... Ui! Imagina quando eu trocar a roupa e trocar cabelo e trocar tudo. Meu Deus do céu. Mas então é isso. Se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar um like. Ou um comentário fofo. E também se inscreve no canal, tá bom? Um beijo. E até amanhã. Tchau! Tchau!